Fala meus amigos, beleza? Hoje eu quero passar uma dica aqui muito, mas muito boa pessoal pra vocês a respeito do funcionamento da potência do micro-ondas, essa função aqui, potência. Como vocês sabem aí, a maioria dos micro-ondas, você pode escolher a potência, mais fraco, médio, alto, enfim, como você quiser. Então eu quero passar pra vocês como é que é feito esse controle da potência, por quê? Porque quando você seleciona lá um tempo no micro-ondas e bota ele pra funcionar, o relé fecha, né, alimentando lá o trafão. Então o relé não tem esse poder, né, de mandar menos energia, mandar mais energia pro trafão. O relé não tem esse poder, ou ele fecha ou ele abre, certo? Então no vídeo de hoje eu quero passar pra vocês aí como é que é feito esse controle, né, da potência do micro-ondas. Então acompanha o vídeo até o fim, vai ser um vídeo rápido aí, né, mas com uma dica aí matadora. Então como eu havia dito, né, você selecionando aqui o tempo e apertando iniciar, vai chegar então, né, tensão na entrada do transformador. Assim que esse tempo então, né, zerar aqui no display dele, corta a energia do trafão, o micro-ondas para de funcionar. Pra nós fazer esse teste, pessoal, de potência, eu vou estar utilizando então aqui, ó, essa lâmpada. Uma lâmpada de teste que eu tenho com duas garrinhas aqui na ponta. O micro-ondas tá fora da tomada, eu vou colocar então aqui, ó, na entrada do trafão, ó. Vou colocar uma garrinha aqui e vou colocar a outra garrinha aqui da lâmpada. Pra que que eu vou usar essa lâmpada aqui no teste? Pra gente poder visualizar a hora que o trafão entra em funcionamento. Quando o trafão entrar em funcionamento, a lâmpada vai acender. Então a gente vai conseguir visualizar então esse teste aí de uma forma melhor. Então agora eu vou ligar o micro-ondas aqui na tomada, pessoal. Acabei de ligar ele aí, beleza, né, já tá aí, já acendeu o display. E aqui então eu tenho a função, a potência dele. Pressionando aqui esse botão de potência, vocês podem ver lá, ó, P100, potência 100, né, 100%. 90%, 80%, né, enfim, eu vou baixar aqui, ó, pra 20%, por exemplo. Vou baixar pra 20%. E agora então eu vou escolher o tempo que eu quero que ele funcione, que ele trabalhe. Por exemplo, eu vou escolher aqui um minuto, tá? Vou botar lá, um, zero, zero. Quando eu pressionar aqui, ó, iniciar, vai acender a lâmpada, né, ou seja, o trafão vai entrar em funcionamento. Perceba então o que vai acontecer, galera, na potência de 20% que eu botei, não deixei em 100%. Vou ligar ele aqui, liguei, ó lá, o micro-ondas começou a funcionar. Deixa eu mudar a câmera aqui, ó, 57, 56, tá contando o tempo e o trafão está sendo alimentado. Porém ele foi cortado nesse exato momento, ele acabou de ser cortado a energia do trafão. Perceba então o que vai acontecer agora, ó. O micro-ondas está funcionando, mas está sem energia no trafão. Olha lá, agora voltou novamente a energia no trafão, voltou a aquecer lá dentro. Então é assim que é feito o controle da potência, pessoal. É o micro-controlador da placa quem determina, então, né, quando o transformador vai entrar e quando ele não vai entrar. Se eu não mexer na tecla de potência, se eu deixar do jeito que está, né, quando eu selecionar ali um minuto, o trafão vai ficar ligado o tempo inteiro, um minuto inteiro. Só vai desligar quando o tempo aí zerar. Porém, se eu escolher aqui a potência menor, né, por exemplo, 50%, 20%, 10%, o trafão ele entra e desliga. Entra e desliga durante o tempo, né, que está lá sendo contado, ó. Percebam. Agora desligou, ó. Então é assim que é feito, pessoal, o controle, então, da potência do trafão, né, a placa fica mandando o relé armar e desarmar, armar e desarmar durante o funcionamento para ele não ficar, né, 100% ligado o tempo inteiro, né, a potência do micro-ondas. Percebam agora, eu vou colocar aqui um minuto novamente, ó. Vou colocar aqui um minuto e vou dar ok. Agora está na potência 100%. O que vai acontecer agora? Vai ficar o trafão ligado o tempo inteiro, né, o tempo que está contando aqui, ó. Olha lá, 51%, 50%, até o zero vai ficar ligado o tempo inteiro a lâmpada, o tempo inteiro o trafão, né. Então deixa eu desligar aqui. Então é assim que é feito o controle da potência do aparelho do micro-ondas, pessoal. Essa questão da potência, pessoal, também entra quando você seleciona aqui, por exemplo, descongelar, ó. Quando eu selecionar essa função aqui, ó, descongelar feijão, por exemplo. Né, e eu selecionar aqui o tempo, ó, 6 minutos. Não vai ficar 6 minutos o aparelho ligado descongelando feijão lá dentro, né. Ele fica aí, mesmo esquema que o passeio, ó, já desligou, ó. E o forno permanece em funcionamento. Prato lá dentro girando, lâmpada acesa, ventilador ligado. Então também essa questão aí, né, do liga e desliga do relé funciona nas opções de descongelar. Olha lá, ó, voltou, entrou aí novamente, tá, e está na potência máxima, né. Nem mexi aí em potência agora, tá ok? Então, resumindo um pouco, esse relé aqui que faz o controle do trafão, né, que liga e desliga lá o trafão, ele fica, então, né, armando e desarmando. Armando e desarmando o tempo inteiro, dependendo da potência que tu selecionou. Se tu selecionou, por exemplo, 10% de potência, ele vai entrar, né, só 10% do tempo que você selecionou. Ó, quem vai mandar ele armar e desarmar é o microcontrolador, né, que fica mandando ele ligar e desligar. E o microcontrolador fica monitorando lá o tempo, né, que você selecionou pra ele trabalhar. Então é bem tranquilo, bem fácil pra entender esse funcionamento até, né, você aí que é técnico, às vezes o cliente pode te perguntar, né, como é que funciona a potência do microondas. Aí você, às vezes, não fica sem saber, né, o que falar. Então agora você já sabe, né, quando você seleciona a potência, o aparelho, né, ele vai aquecer e vai desligar. Vai aquecer e vai desligar durante o funcionamento dele. Então é bem fácil aí, bem simples de entender. Espero que vocês tenham gostado, então, aí dessa dica de hoje. Não esqueçam de deixar o joinha aí no vídeo se você gostou. se inscrever aqui no canal, caso ainda você não seja inscrito. Compartilhar o vídeo, né, com seus amigos, com seus grupos, enfim, isso ajuda bastante aqui o canal. E comenta aqui embaixo do vídeo se você já sabia disso, né, se você já sabia como é que o microondas funcionava ou não. Comenta aqui embaixo, eu quero saber. E último recadinho antes da gente finalizar aí o vídeo. O nosso curso aí sobre, reparem, placa, né, de aparelho e de microondas e também conserto em geral do microondas, está quase saindo. Ele está aí nas aulas finais, eu creio que durante esse mês agora aí, de abril, né, eu já vou lançar ele aí para vocês. Então quem está esperando, segure mais um pouquinho aí que logo, logo ele já estará disponível. Abraço a todos e até o próximo vídeo.